Alô, garanho! Simbora! Simbora e Serra, Moirandinho Falando de amor e cantando o vaquejado Já que no parque a caô não bota pra cima, vai! Xê! Mais um caminhão Chega tudo maranhão com o garanho Olha o garanço! Bonito! Olha, tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Mexerão na brasa Emba a carne subiu o cheiro Tem velho, tem novo Dançando gola de noizinho Alô, meu parque a caô não solta a voz aí Parra na cidade é gol praia, pagode e balada E aí? A galera do interior é diferenciada Vaquejada, vaquejada Parra na cidade é gol praia, pagode e balada Mas vaquejada, vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada, vaquejada Olha o balanço! Isso é Ramon! E Rambinho, vai! Olha o Fabinho no gênero, pega a rocha! Xê! Mais um caminhão Chega tudo maranhão com o garanho Daqui do prédio Serra do Juazeiro Mexerão na brasa E dá com a minha subiu o cheiro Tem velho, tem velho, tem novo Alô, Marcelo Barraca Onde tá pra cima, garanhos, eu quero ouvir E fala, na cidade é bom Praia, pagode e balada A galera do interior olha que é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada E parra na cidade é bom Praia, pagode e balada Mas raquejada é raquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Hoje eu tô em Garanhos Cheguei pra me divertir É Ramon e é Randinho Puxando pros boi cair Veja o que eu tô dizendo Quem tá pronto, preparado e querendo Solte um grito pra eu ouvir Simbora! Que no pé do chão Vai, 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 vai Chão! Perdeça a minha, amigo! Deixa no meu caminhão Cachaça e paredão Forra a mulher doido no chão É pra lá que eu vou O alto é para a boiada O calzeiro na quadra Mas eu tô chamando a ceia Pra não dar retorno Prepara o vaqueiro Pra dar tombo no boi Quando fazer a volta Prepara o vaqueiro Vai controlando Corre o boi na volta E o que? Carvalho, selado Atenção, garanhuns Quem tá pronto, preparado e querendo Aí, rora! Porque eu tô pronto Preparado e querendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo O litro de pé E as gata perdendo O barra de vaqueijado E a merda da dedo Porque eu tô pronto Preparado e querendo Porque eu tô pronto Alô, Marcelo, barraca E nesse mês É o barulho da pera Manda minha rapida Tá pra cima Serra, mãe, rodinho Falando de amor E cantando vaqueijado Meu compadre, Fabinho, gente Fecha junto a mim Oh, Brasil Fecha no meu caminhão Cachaça e paredão Forra a mulher doido no chão O rapaz para a boiada O calzeiro na parte Ó, porque eu tô chamando a senha Pra não dar redor Para o barra, vaqueiro Pra dar trombo no coi Quando fazer a volta O quê? Para o barra, vaqueiro Vai controlando Corre o coi na volta Calado, selado E a boiada, vencendo Joga em cima, joga em cima E vai! E porque eu tô pronto Preparado e querendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo Que é um dito de pé E a seta pedindo Para o barra, vaqueiro Que até é a melhor que fazer Porque eu tô pronto Preparado e querendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo Que é um dito de pé E o cara que eu tô pronto E o cara que eu tô pronto O vitor E o cara que eu tô pronto Ela até vibrou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só, fica não Tem gente demais do mundo Pra você se achar afoda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que você não quis Pra ficar na sua mente Não é só o seu corpo que tem É nada Olha que hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando Engraçar o pagão Não é só o seu corpo que tem Meu Mateus Sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando Engraçar o pagão Engraçar o pagão Oh, oh, oh Vou te esquecer, de graça eu pagando Vou te esquecer Eita porra, você não vai Bebete, cê desce F1 de gravação, estamos juntos Serra a mão errando e o rapaz Volta pra cima, volta pra cima, vai Para o destino acender, para que acabamos Eu desci, ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024, ninguém fica só Tem gente de margem no mundo Pra você se a cara fala Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis Então sou da luz de óbvia agora Escuta aí, escuta aí, vai de Juliá Não é só o seu corpo que tem medo Hoje eu vou sair Atrás de uns que amam De graça eu pagando Não é só o seu corpo que tem medo Não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando De graça eu pagando De graça eu pagando Oh, 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 oh Vou te esquecer De graça eu pagando Oh, 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 oh Vou te esquecer De graça eu pagando Bora pra hora da verdade Bora atualizar, Marreiro Bora Esse eu vou pegar agora Chama na pressão Simbora, repertório novo, Ramonha Dinho Pra atualizar, gira CD Marcelo Barraca, FL Gravações Vou dar pra cima, Rai Esse eu vou pegar agora pra vocês Tá certo? Se Ramonha Dinho O bando no pôr do sol do vidal E eu lembrando de nós dois em bota Me perguntando Onde será que ela está Afogando a busca E o impropital Poste direta Diz que tá com saudade Usando fé que você finge tão mal Eu sei que lá no fundo Tu senti fada Dizendo seus problemas Sobrião, meu Tá com raivinha Que eu não falo mais com ela Teu choro é falso Igual atriz de novela Sabe que não vai me ver Nem me ouvir Se não for no seu fone Ou então na sua tela E é melhor você Desde o sinal Você foi embora E foi o fim de uma era Agora eu tô namorando Com minhas notas Casei com o dinheiro E tô tirando férias E olha o que ela faz Depois de duas doses Fica doidona Bate a neurose Joga o bumbum Você foi o fim de um fone Hoje tu vai ser minha prazer Chama na pressão Encerrado em um fone Aperta o fone Atualizando agora Viva o fone Voando no porto do sol do Inigal E eu lembrando de nós dois no portal Me perguntando onde será que é Natal O amor nesse tropital Gosta indireta Gosta indireta diz que tá com saudade Usando fake você finge tão mal Eu sei que lá no fundo tu sente falta E quando seus problemas sumiam no meu Tá com raibia Eu não falo mais com ela O choro é falso igual atriz de novela Sabe que não vai me ver Nem me ouvir Se não for no seu fone Ou então na sua tela É melhor você entender o sinal Você foi embora e foi o fim de uma era Agora eu tô namorando com minhas donas Com o dinheiro que tô pedindo férias Olha o que ela faz depois de duas doses Fica doidona Bate a neurose Joga o bumbum Se tu tiver de sorte Hoje tu vai ser minha frase Já vai, 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 vai Se não for no seu fone Agora mais uma pra atualizar, bora Se não for no seu fone Se não for no seu fone Vai mais uma e vai Agora que eu tô bem Tu prefere sair contigo Que a tropa é de raça Tua vida e que viver é diferente de tabir Faz isso aí, Madi, problema Não pode rolar de escolha Pra proer o natural Sigilo absurdo Não fala meu nome Pra não espalhar muito Vai falar meu nome Pra não espalhar muito Faz isso aí, Madi, problema Vai E não falar meu nome Pra não espalhar muito E não falar meu nome Se não me espalhar muito Vai, vai Atualizou E agora que eu tô bem Tu prefere sair contigo Que a tropa é de raça Viciada em perigo Tu aprende que viver é diferente E nós é, Madi, problema Não pode rolar de escolha Pra proer o natural Sigilo absurdo E não falar meu nome Que é pra não espalhar muito Não falar meu nome E nós é, Madi, problema Não pode rolar de escolha Pra proer o natural Olha o balanço Não fala meu nome Não fala meu nome Se não me espalhar muito Você é Rabão e Radinho, cumpade? Matheus Badeira, vai Alfa, razão Atualizou Atualizou Rabão e Radinho, rapaz Rabão e Radinho, rapaz Rabão e Radinho Rabão e Radinho Hoje em dia a gente volta Atualizou Agora as pessoas Atualizou Olá, pessoal! E a moça da grußinha do Ilha Foi na mão de You on the under Ela pensa quem não engana Com essa pose Eu abenchei uma novinha Com cara de princesinha E você tá de hoje Ela pensa que me engana com essa pose de madame Mas teve que sentar para ganhar o wi-fi Hoje em dia é difícil encontrar Vai o balança! Vai o balança! Vai tomar uma coisa com certeza Você não muda bem se avaliar Você não tem que ir pra não falar 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 Ela é da supernova E encerra o amor e rodil Quando a princesinha cai em carro E diz que o cara que ele for F5 na pressão O homem é bom O homem é espetacular Alô China C2 Homem diferente Parceiro Barraca Eu abenchei E com essa pose de madame Mas teve que sentar para ter Eu abenchei uma novinha Com cara de princesinha E me gostar da coisa de uma bola E na modinha Ela pensa que me engana com essa pose de bacana Mas teve que sentar Para ganhar um negocinho desse bonitinho Hoje em dia é difícil encontrar Será Por isso que a princesinha Chega Olha o balançar Era o rapaz O homem é espetacular Será que o melhor Eu assisto E ainda o que ela Tá Todo mundo E nem se evit parapaz E diz que o cara que ele for Eu quero atualizar mais um pouquinho Eu quero mais um Eu quero mais um Se você quer recaída, parabéns Você vai ver Mas eu não me prometo Nada além da noite E de prazer Não vou mudar os meus sentidos Já que eles são tão carnax Mas eu espero que essas situações Só vocês, só vocês, vai! Alta aí, vai! E eu te busco E depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite E ver como se o amanhã não fosse chegar Vai, faz de um jeito que só você faz Tira minha paz Tu senta demais Vai, faz de um jeito que só você faz Aquele jeitinho, compadre! Aí o cabelo não esquece, não! E só ela faz algum demais Aquela sentadinha, não! Quando ela quer marcar E eu te busco E depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite E ver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, faz de um jeito que só você faz Vai, faz de um jeito que só você faz Um abração pra galera de Nossa Senhora da Glória Meu Sergipe, minha terremada Galera da farmácia S.A.Mais Galera de Glória, Sergipe Galera do Sergipe, vai, 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 vai Só quem tá feliz dá um grito Canção dos Vaqueiros, Ramon Irmandinho Essa daqui tá rodando bastante nas redes sociais Mais uma nossa Vamos cantar pra galera do Pernambuco, bora Quem não sabe vai aprender agora E canta junto com nós E quem não beijou na boca A partir dessa música vai beijar na boca E chupar na língua que é gostoso Se você for sair, eu vou sair também Se você for beijar, eu vou beijar também Ou presta os dois Ou não, presta a ninguém Se você for sair, eu vou sair também Se você for beijar, eu vou beijar também Ou presta os dois Ou não, presta a ninguém Isso que é indefinido Não me faz bem Bora tomar uma, China, Silvio Como sempre digo, viu, Ramon Vamos lá, cumpade Se sair, eu saio Se beijar, eu vejo e dor Puxa minha mão Olha o balanço Pegando o seu fuleiro Se sair, acendeu, Zaqueiro vai diferenciar Chama da peça Amarra ou desata esse nó, mulher Amarra ou desata esse nó Ou a gente se assume Ou é melhor ficar só Já passou da fase de ser só um monte Já passou da fase de não Satisfação Eu não aceito mais entrar só no seu quarto E não no coração Vai ser aquela Se não mudar é para a mesma queda Se você for sair, eu vou sair também Se você for... Se você for beijar, eu vou beijar também Ou presta os dois Ou não presta a ninguém Esqueme indefinido Não me faz bem Nunca me fez bem E nunca vai fazer Vem com o pão Na pegada dos Zaqueiros amanhã Viu para o meu lacrê Amarra ou desata esse nó Ou a gente se assume Ou é melhor ficar só Já passou da fase de ser só um monte Já passou da fase de não dar satisfação Eu não aceito mais entrar só no seu quarto e não no coração Vai ser a pena Se não mudar eu falo da mesma mulher Se você for sair Ou presta os dois Ou não presta ninguém Se você for sair Eu vou sair Se você for beijar Eu vou beijar também Ou presta os dois Ou não presta ninguém Bota na pegada do rabo e do rosto É o nome da outra promoção É o nome da régua É o nome da régua Aquela gata safoneira não quer pressão Manda pra cima e vem, vai Mamei meu rosto nas aguas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar o meu leão no dia E Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei na cama, tomei meu café Eu perdi essa criança e pusei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão Olha que a vida é de boa Só quem tá feliz e quem tem fé em Deus Canta aí, vai Eu só preciso de um dinheiro E o que? E o resto é só fé, só fé A docinha safada E o resto é só fé, só fé, só fé Não preciso que o dinheiro vá comprar o mé O leite das crianças e o modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Chegando a pressão Tendo o leite das crianças e o dinheiro tem que pagar a pensão Tá tudo bom, viu? Chegando a sede Não conhece o Garfield, conhece? Olá, meu, hoje eu faço a nossa Eu já tô pronto pra matar o meu leão no dia E Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei na cama, tomei meu café Dei um beijo nas crianças e você com a mulher O buízo foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão Olha que a vida é de boa Eu não preciso de morrer pra ser felizão Precisa de quem? Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o leite das crianças e o modos da fé E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé O buízo foi de dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças e o modos da fé E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Ultra promoções, vai Eu falei, ultra promoções Eu é de cerveza, é de gravações Carro no Supernova Alô, Carlão Bet Aquele lagarto sanfoneiro que me faz tomar cachaça, vai Matheus Batera, chama Amor Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo E lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra o seu pai pra casa com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Quem te chamou, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro E vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem mulher de gado, pra gente fazer menino o dia saudinho É bom demais, senhor Alô, Cap Lerdória, alô, Lordória, galera de Porto da Folha E a galera de PMF, minha Porto da Folha Amanheceu e eu sozinho aqui no bar Saudade da Morena Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa fazenda nem dinheiro Teve ir pra o seu pai pra casa com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que não aceitou Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Passar no barraca, meu marido, é diferente Oh, barraca Oh, barraca Procura sim um sentimento Que foi visto por outro Já faz um bom tempo Procura sim uma resposta Pro te amo depois de uma noite Que ultimamente não voltaram Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu olhar Atenção garanhões Jogue cê me canta aí vai Eu tô com saudade O dedo batendo na tela O portal adora e o ar chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Deixando você deve estar Gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade Do seu digitando O dedo batendo na tela O portal adora e o ar chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar Gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online Não é pra mim Eu tô com saudade Do seu digitando O dedo batendo na tela O portal adora e o ar chegando E mais essa saudade Eu tô com saudade Do seu digitando O dedo batendo na tela O portal adora e o ar chegando E mais essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar Gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Bota pra cima, vai E encerrar a morrer, Randinho E nome da outra promoção E o filme mais amado do Brasil E outra promoção Chama na pressão Bebete, CD Oh, garanhão indiferente, meu compadre Randinho Oh, canção dos vaqueiros que é assim também Essa daqui vale cantar Quem tá que nem nós Infectado com vida E o vírus da vaquejada Essa daqui é mais uma nossa, viu? Sucesso dos vaqueiros da Mãe Randinho Galera do camarote O cheiro do coração Beijão, bora beber cachaça Beijão, bora beber cachaça Que é a mata difícil, viu? E o vírus da vaquejada Me pegou de vez Tô sentindo sintomas no meu coração Tô com ciúmes do cavalo Mais que da mulher Só passa TV vaquejada na televisão Tô dormindo, tô sonhando Com louco, tô chamando Porque tô fumaçando Boi caindo no chão Que é minha chave de semana É nos bolão Que é minha chave de semana É nos bolão Uma pareia de cavalo A churrasqueira e meu reboque Botando boi E dando virote Na segunda eu não retorno E a disputa não acaba E o pior que nem sinto saudade de casa Uma pareia de cavalo A churrasqueira e meu reboque Botando boi E dando virote Na segunda eu não retorno E a disputa não acaba E o pior que nem sinto saudade de casa O vírus da vaquejada me pegou de vez Tô sentindo sintomas no meu coração Tô com ciúmes Tô com ciúmes Tô com ciúmes Tô com cavalo Mas que é da mulher Só passa a TV Vaquejada na televisão Eu também tô sonhando Chegou logo Tô chamando Meu dedo Eu tô passando Foi caído no chão Que é minha chave de semana É nos bolão Que é minha chave de semana É nos bolão Uma pareia de cavalo A churrasqueira e meu reboque Botando boi E dando virote Na segunda eu não retorno E a disputa não acaba E o pior que nem sinto saudade de casa Uma pareia de cavalo A churrasqueira e meu reboque Botando boi E dando virote Na segunda eu não retorno E a disputa não acaba E o pior que nem sinto saudade de casa Viro na vaquejada Me pegou de vez Tô sentindo ocitonas no meu coração Tô com ciúmes Do cavalo Mas que é da mulher Só passa a TV Vaquejada na televisão O domínio sonhado Com o logo tô chamado Tô com ciúmes 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 E o que? E o que? Que é minha chave de semana É nos bolão Que é minha chave de semana É nos bolão A churrasqueira e meu reboque Reboque E dando virote E dando virote E na segunda eu não retorno E a disputa não acaba E o pior que nem sinto saudade E o pior que nem sinto saudade De casa Simbro! 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 Sibar! Supernova! Vamos juntos! Podem abraço tudo! Alô, Niquim! Alô, Rafainha! Alô, Canhão! Canhel, ré! E abonième do ferei! Do não é do outro lado! Do não é do outro lado! Vamos embora! Simbro! Simbro! Desde vivendo Eu sempre fui danado Fui se adentrado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde apareço no divanteiro Cheirando cancote, tomando corota Paredão furando e otando os pinotes Cheirando cancote, tomando corota Paredão furando e otando os pinotes Tomada, toma, vaquejada Tomada, toma, vaquejada O vaqueiro derruba, põe o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desses cavalos sobe a cachorra Tomada, toma, vaquejada Tomada, toma, vaquejada O vaqueiro derruba, põe o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desses cavalos sobe o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desses cavalos sobe a cachorra Tomada, olha o balanço dessa banda, seu menino Isso é Ramon e Rote, o balanço de amor O cantor vai de jantar Desde pequeno Eu sempre fui donar Olha que viciado em ar do mato o dia inteiro E quando o sol se esconde apareço no divanteiro Cheirando cancote, tomando corote Paredão furando e eu canto nos pinote Cheirando cancote, tomando corote Alô, Juninho, Vitória, o meu esteirão é diferente Tomada, toma, vaquejada Tomada, toma, vaquejada O vaqueiro derruba, põe o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desses cavalos sobe a cachorra Tomada, toma, vaquejada Tomada, toma, vaquejada O vaqueiro derruba, põe o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desses cavalos sobe O vaqueiro derruba, põe o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desses cavalos sobe a cachorra Serra do Enjanzinho, rapaz Bora, meu adeus Essa é a próxima Boa, meu amor Vamos lá, sua chama Alô, Zalinho, meu companheira Alô, Zalinho, meu companheira Alô, Zalinho, meu companheira Alô, Zalinho, meu companheira Eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora Da semana passada Mas vazou um vídeo meu Nas páginas de vaquejada Correndo, vou Não, mas ela perguntou Se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora Da semana passada Mas vazou um vídeo meu Nas páginas de vaquejada Correndo, vou dançando e bebendo racaça Correndo, vou dançando e bebendo racaça Ela vem doido e disse assim, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu tô chegando em casa de novo Mas tu fica sabendo Em quarta-feira eu já tô no bolo Olha a balança Uma dela perguntou se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora, da semana passada Mas vazou um vídeo meu nas páginas de baquejada Correndo pro meu Uma dela perguntou se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora, da semana passada Mas vazou um vídeo meu nas páginas de baquejada Correndo foi dançando e bebendo cachaça Correndo foi dançando e bebendo cachaça Tenha calma, meu calma, tenha calma Tenha calma, meu calma Tenha calma, meu amor Tenha calma, meu calma Tenha calma, meu calma Correndo foi dançando e bebendo cachaça 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 Eu sei o que é o meu estilo bruto Minhas mãos galejadas já explicam tudo Eu sou o que é esse ovo Eu sou o que é sagrado, o seu é educado Meu cheiro é domado, meu amor é meu caralho Eu sou o amor mudado e bem-vindo ao mundo E se a boiada não te incomoda Que monta em meu cavalo agora E tem um mundo pra nós dois Só vocês, ó! Bem-vindo ao meu mundo Meu estudo é pouco, mas o meu amor é muito Bem-vindo ao meu mundo De cavalo e de boiada Vencer minha vaqueria E viver de vaquejada E viver de vaquejada Ô, Jovem Ferrado! Mas me nego, velho! Fiz uma cachaça, cachaça que você me deixa tá top Eu sou o que é sagrado, o meu estilo bruto Minhas mãos galejadas já explicam tudo Eu sou o vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, eu sou desagitado Meu cheiro é domado, o meu amor é meu caralho E bem-vindo ao meu mundo E o quê? E aí? Se a boiada não te incomoda Que monta em meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo Meu jeito é matuto Meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem-vindo ao meu mundo De cavalo e de boiada Vencer minha vaqueria E viver de vaquejada E viver de vaquejada Para gemis Olha o valor da cidade de São Paulo Eu não me lembro, eu não me lembro Faz uma zona, amigo Aquela que apaixona e faz a galera tomar uma Vamos embora, vai Isso, é Ramon e Rondinho Essa pra se apaixonar Para quebrador Quer dizer assim, garaius Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela do seu celular Você usando a letra R no colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara da vaqueira Que eu sempre procurei Então fala que você também Acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Chegou sem uma casinha Você sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito Chegou sem uma casinha Geladeira cheia Dormi de conchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito Olha aqui eu aposto um beijo E você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela do seu celular Você usando a letra R no colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara da vaqueira Que eu sempre procurei Então fala que você também Acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormi de conchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Chegou sem uma casinha Geladeira cheia Dormi de conchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Chegou sem uma casinha Chegou sem uma casinha Chegou sem uma casinha Olha meu Rafinha Olha meu apoiador O meu apoiador O meu apoiador O meu apoiador Pegado safaneiro Vem pra cá Vem pra cá Vocês querem tomar cachaça? Querem? Então gata com nós assim É seu vaqueiro Vai morrer vaqueiro Meu compadre Toma cachaça E ama seus defeitos Eu mudo Mais forte E o que? Em mel não use sombra Não coloque O seu rosto é perfeito Sem nenhum enfoque Não mude o corte Nem pinte os cabelos E aí? Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, boceiras e brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você Eu tenho medo Que é o meu apoiador Que é o meu apoiador A paixana não Que era que era mesmo Morro de medo Que é o meu apoiador Bora gata safaneiro Vai O batidão de vaqueiro Vai A paixana Vai ver se eu me arrepio Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Eu quero ouvir Ela sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem um coração leve e ano E faz o que quiser de mim Só vocês, só vocês, vai! Dá uma menor aí, dá uma menor agora Quem tem fé em Deus Joga em cima A galera do lado direito A galera do lado esquerdo Bota pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Assim, ó Farra na cidade é bom Praia, pra água de barada Tá lindo A galera do interior É diferenciada E aí? E aí? E farra na cidade é bom Praia, só vocês, só vocês! Fone A galera do interior É diferenciada Só quem tem fé em Deus E ama a vaquejada Dá um gritão pra nós aí, vai! Bota pra cima e vem Serra Mãe, Rondinho! Sim, ó! Praia, China, CD Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o galo de barulho Só a galera do Garanhão Isso aí! Salvador, Salvador! Cheio! Olha, tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Beijerão na brasa e da carne Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando o coração Joga em cima Quem tá feliz aí Solta a voa! Farra na cidade é bom Praia, pagode e balada A galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada Farra na cidade é bom Praia, pagode e balada Mas vaquejada É vaquejada A galera de Garanhão É diferenciada Vaquejada É vaquejada Olha o balanço, né, velho? Serra Mão E eu, e eu, rapaz Carlos Supernova Eu disse mais um caminhão Chegando do Maranhão Com o galo Olha que sábado O pau quebrou Hoje não é bota a pedra Batei no pé de serra Embaixo do joazeiro Mexendo na praça E da carne Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando cola de Atenção meu Pernambuco São trabalho A galera do interior Ramonho e Ranquim Farra na cidade é bom Praia, pagode e balada É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada É vaquejada E farra na cidade é bom Praia Goleiro bom da fé Ave Maria A galera do interior É diferenciada Vaquejada No dia que eu nasci O vento soprou maneiro Trazendo uma nuvem branca Na nuvem de um letreiro De novo vem o paralelo Esse menino vai ser Com a mulher de borracha E morracha Com a mulher de borracha Bota pra cima No moedinho de vaquejada Vamos embora, vai Olha meu compadre Vem o Lindo de alumínio Quem nunca viveu Com o moedinho de vaquejada Tá vivendo errado, vai Será que ela deu Para mim, bota pra cima Vai Chama as peixinhas Vai rolar esquentando Olha uma balança Cerveja gelada Mais tarde tem No livro de vaquejada Eu disse, boi no chão Forró, mulher, cachaça e som Pode chamar que tem Curtição Pegar o som com a mão É festa Alô, Thiago Aeroformer Tamo junto, Thiago Bota pra cima Olha o balanço Nessa mão Passando barraca Meu besta Lama Festa no interior Alô, Robicô Onde está louco Alô, você vai Vai Festa no interior Bota pra cima Vai Ultra promoções Ultra promoções Eu disse, chama as peixinhas Vai rolar esquentando Por que tem gado Cerveja gelada Cerveja gelada Mais tarde tem Moído de vaquejada No chão Forró, mulher, cachaça e som De par Redão Pode chamar que tem Curtição Pegar o som com a mão Que isso é festa Que isso é mamãe Que isso é Ramon e Radia Grande Mercador Festa no interior Lama na pressão, vai Serra Boi, Rondinho, rapaz Oh, oh O cara é um salponeiro diferente dos iguais Traz aquela pras vaqueiras de Garamimus As vaqueiras e as morenas que tão marcando presença aí, vai Matheus Badeira, chama Bota pra cima, vai Ronaldo de Carritinho Serra Boi, Rondinho O nome dele é Tonto Avila Eu nunca pensei em encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia Acorda pra correr, já tem uma barra de esteira A que não manda por aqui, a dobra fez o velho Canta aí com nós, vai Essa morena me encantou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Olha o balanço Eu e você Você é Ramon e Rondinho, Rafa? Já que no parque é Caguão, agora e hoje eu pra Rambuco Fabinho do Gelo, Nego Marquinhos, Maravilha Eu nunca pensei em encontrar o amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira E nós não tem besteira E agora pra correr E agora pra correr E a dobra perfeita Essa morena me encantou Derrubou Jogado e me derrubou Mal raquejada Só tá eu e você Eu e você Eu e você Alô, meu companheiro, querido Alô, Biel Vídeo do Alubir Vídeo Luz Ô, Vídeo Luz É do cinema Aquela que nós tão bacana Vamos embora Se embora O que acontece aí, gente Acidense Alô, Bimeli Chama Alô, Peixe da Lama Bora, carreirinha Chama na pressão, lembrou Ô, Robicó Isso é amanhã Você pede o meu Seu amor Mas o que fazer Você não termina Quando a comece E pode ser só confusão Ilusão do coração Mas não sei o que fazer não Vídeo vaqueiro, meu companheiro Eu sei Se não entendo o que aconteceu O menino que se desceu E não vou sempre Vou gostar de alguém Se eu olhar pra nu E fico de paixão Te adoro É sem ti Você olha pra nu Vejo o seu rosto E fico de paixão Então você diz pra mim Que esse amor É impossível Que esse amor É impossível Esse amor É impossível Que esse amor É impossível Você perde o meu amor Mas o que fazer não sei Então menina É impossível É impossível É impossível Que esse amor Que esse amor É impossível É impossível É impossível Que esse amor É impossível 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 É透φ ABOUTEErain Cantando Cantando aqui com certeza E amanhã em Fortaleza Se acabando de saudade O Ooooo Eu vou dizer a verdade O canhão é inteligente Poeta que eu admiro Esse boto o barco pra frente É baixa a nossa estrutura Nós três é os Parada Dura Dos baixinho bom de repente São os mais inteligentes Que faz verso mensageiro Faz forró pegada agora Tá aqui os três vaqueiros Fazendo a comparação Eu quero ouvir um gritão Do povo que tá solteiro Nessa festa de vaqueiro Hoje tem o que o homem quer Tem dinheiro e carro novo Pra ir pra onde quiser Tem mulher pra dar carinho E o homem já vai sozinho Se não gostar de mulher Esse caba aqui é um ícone da vaquejada Da toada Gente, uma salva de palmas aqui pra Canhão Grande ícone da vaquejada Da toada e do aborre Obrigado, gente Canta assim, vai Eu disse vida Decide Atenção garanhos, canta forte Aí vai Se você não quiser Nada sério Olha o balanço Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhum Se não quer nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhum É verdade Eu disse vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só Pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira É barmanjo na vila Tô sendo pra gente não rirar Mas antes do amor Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide Mais uma vez Só quem quer beijar na boca Agora vai Se você não quiser Nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhum Eu tentei ficar com você Eu lutei Insistir Persistir Mas você Só brincou Você me pegou na brincadeira Queriu a vida de solteira A vida de balada A vida de revolada Agora vem se arrepender E se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi me trair Porque Eu não vou negar E o que eu mais queria era você comigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de ver você sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar Eu não vou negar Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era você comigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou negar Eu não vou sentir pena de ver você sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi me trair Porque Eu não vou negar Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de ver você sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar Eu não vou negar Mas você merece o meu abandono Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero E agora nem pintada de ouro eu te quero Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar Meu parceiro Tiago Aeroformer Vamos jogar Tiagão Gente, obrigado, obrigado Chegou nosso horário Vem essas três feras que eu sou apaixonado e sou fã Henry Freitas Zé Vaqueiro Chão de avião ainda hoje Mandou um abração Botando pegado, viu? Pra galera Bet.bet Tiago Camuru Top som eventos Carlos Super nova Da BetCD Zé Fiel Gravações Gravando tudo Galera da Integral Mix BetSport Também junto com nós Aquele abraço Ultra Promoções Gente, obrigado, obrigado Um cheiro no coração Solta um gritão Quem tá pronto, preparado e querendo Aê! Aê! Tira o pé do chão Aê! 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 Boa semana Senta Nova Então Prepara Vaqueiro Pra dar topo no boi Quando fazer a volta Prepara Vaqueiro Vai controlando Corre o boi da moda E o quê? Ava! Quem vai fazer? Porque eu tô Preparado e querendo Porque eu tô Tô pronto, preparado Um litro de verre e as gata vermelhas No parra de vaquejada é a melhor do cartel Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Ah, se eu pudesse ficar até amanhecer o dia E manchar no forró, já que ganha eu esparei Ah, me pariu, ó Eu ia dançar o forró da raquinha, me bate Vou até pra cima, me bate Alô, galéões, parque, ataua, brigado O cheiro do coração de cada um de vocês Curta o resto da festa que eu faz E o Senhor Jesus Cristo Abençoe a festa, tudo seja em paz E que na volta pra casa Mais tarde, quando acabasse os shows A mãe Maria Santíssima Com a mãe cada um de vocês, meus celulares, tá certo? Obrigado, gente, obrigado O cheiro do coração de cada um de vocês, meus amores Tchau, 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 tchau E encerra a mãe rodil, meu pai Mais um show concluído Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo Obrigado, meus amores A noite da cerveza, você no barraca Vamos junto Arroio, pai Mãozinha lá em cima Mãozinha lá em cima Tchau, 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 tchau Marra na cidade é boa Praia paga de balada Olha o anão da pesadinha E Conceição das Crianas para o mundo Olha lá, nasce, põe na fazenda Sou neto de fazendeiro Amar a vida de vaqueiro É derrubar gado no chão Namorar e gastar dinheiro Lançar agarradinho lá no meio do piseiro Quando é final de tarde Eu levo o gado pro burral Tirar o leite da vaca A vida assim não tem igual E mora na cidade E lá não vivo duro Vou ter pro meu sertão Sou vaqueiro matuto Eu sou matuto Sim, isso não vou negar Eu gosto de vaquejada Eu gosto é de campear Eu sou matuto Sim, isso não vou negar Eu gosto de vaquejada Eu gosto é de campear, menino Sim, isso não vou negar Eu gosto de vaquejada Eu gosto é de campear Eu sou matuto Sim, isso não vou negar Eu gosto de vaquejada Eu gosto é de campear E Conceição das Crioula para o mundo É o anão da pisadinha Olha lá se põe na fazenda, eu sou neto de fazendeiro Amo a vida de vaqueira, derrubo a gado no jão Namorar e gastar dinheiro, dançar agarradinho lá no meio do piseiro Quando é final de tarde eu levo o gado pro curral Tirar o leite da vaca, a vida assim não tem igual E mora na cidade, e lá não vivo tudo Botei pro meu zentão, sou vaqueiro matudo Eu sou matutuzinho, eu sou não vou negar Eu gosto de vaquejada, eu gostei de campear Eu sou matutuzinho, eu sou não vou negar Eu gosto de vaquejada, eu gostei de campear Alô minha vaqueirama de Conceição, Sítio, Paula e Mulungo é nóis, hein? É doião É doião Várias 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 Várias